Um homem com uma cabeça única, em forma de ovo, cantando na neve, uma popular música chinesa, se tornou um fenômeno em memes no mundo todo. O homem cantando na neve se chama Cheng Aichin. Ele tem 42 anos, natural da província de Shandong, leste da China. Trabalha como ator, aparecendo em papéis de figurante. No entanto, Cheng Aichin virou uma celebridade internacional em 2020, ao gravar um vídeo girando na neve cantando uma música chinesa conhecida como Xê Rê Huan Piao Piao. A música apresentada no meme é um sucesso da década de 1980, e a parte da música Xê Rê Huan Piao Piao traduz literalmente como flocos de neve flutuam, o que explica porque o homem cantando gira a câmera mostrando a neve. Mas os espectadores do vídeo estavam obviamente mais interessados na cabeça careca do cantor vestindo um casaco amarelo brilhante do que na letra. Sendo assim, a cultura dos memes evoluiu o significado de Xê Rê Huan Piao Piao para uma expressão de tristeza relacionado com vídeos de humor, fazendo com que o vídeo do homem cantando na neve explodisse principalmente em 2020, surgindo muitos memes e até mesmo remixes nas principais redes sociais. Devido a sua cabeça oval, o homem cantando na neve ganhou o apelido de Eggman. Eggman disse em uma entrevista que seu vídeo viral na neve foi aleatório, gravado sem pretensões, pois ele gosta de cantar músicas antigas e pretendia apenas compartilhar sua alegria e felicidade com outros usuários. Eggman tem uma conta no TikTok, onde posta vários vídeos cantando, onde conta com mais de 400 mil seguidores. A música pop em língua chinesa nunca esteve tão na moda no ocidente. Temos exemplos recentes como Super Idol e Xê Rê Huan Piao Piao, ambas revividas pelos memes. Eggman reviveu uma música chinesa melódica dos anos 80, fazendo ela se conectar com a nova geração. Sua cabeça única em forma de ovo e sua cantarolada aleatória, em meio à neve, cativaram o público, unindo países. A música pop em língua.